Acontece neste sábado a Feste Gospel 2024. O evento que é promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura de QI será a partir das 8 horas da noite de amanhã no Parque Tonico Gabriel. Estamos aqui hoje no Parque Exposições Tonico Gabriel montando aqui a todo vapor a nossa estrutura para a nossa terceira edição do nosso Feste Gospel que vai acontecer neste sábado a partir das 20 horas. É uma grande estrutura aqui no Parque Exposições, como os ouvintes podem ver, acompanhar aí. A gente posicionou o palco aqui no final dessa rua principal aqui do Parque Exposições onde vai ter barraca aqui, praça de alimentação, uma grande área para as pessoas ficarem, amplos banheiros masculino e feminino. Então é um espaço grande, um espaço muito bacana para receber toda a família piuiense, todos os nossos turistas, o público de todas as igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, até aqueles que não têm religião. A festa é para todos, é um momento de louvor, é um momento de adoração a Deus e a gente convida todas as pessoas da nossa cidade, toda a família de piuí e região para vir com a gente neste sabadão participar, promete. Nós vamos ter quatro bandas aqui se apresentando antes do show principal e o show principal da noite, Jefferson e Suellen, pela primeira vez aqui na nossa região. É uma dupla muito famosa no gênero gospel, então fica o convite aí para todos vocês virem curtir com a gente o Fest Gospel. Que horas começam, Thiago? Neste sabadão, a partir das 20 horas, 8 da noite, entrada gratuita pelas duas entradas, tanto pela entrada principal aqui do Parque de Exposições, quanto pelo estacionamento e o estacionamento gratuito também. Então, a gente pode vir com o seu veículo, que você vai ter o estacionamento de forma gratuita, entrada gratuita também. Neste sábado, a partir das 20 horas, nossa terceira edição do Fest Gospel, com um grande show aí dos cantores Jefferson e Suellen. Tá certo, Thiago. Muito importante ter essa preocupação de trazer, abranger, incluir o gospel aí também na toda essa programação do município, né? Isso mesmo. A gente tem uma lei municipal, né, que comemora-se o dia do evangélico, né? E aí, em razão dessa comemoração do dia do evangélico, a gente está aí já há três anos fazendo esses eventos, esse Fest Gospel, estamos na terceira edição. E é um evento muito bacana, porque é um evento que atrai todas as igrejas evangélicas, inclusive a praça de alimentação, as barracas todas, são barracas das igrejas que vão estar aqui vendendo comida, né, gêneros alimentícios, refrigerantes e tal. E pra arrecadar dinheiro, né, pra suas instituições, pra restauros, reformas das suas instituições. Então, assim, é um evento que ele abrange todo o setor evangélico da cidade, mas é um evento também que é pra todas as pessoas, né? O show é um show gospel, vai ter um momento de louvor, adoração a Deus, mas é um show de portões abertos aí pra todas as pessoas de todas as religiões que queiram participar, que queiram vir aqui louvar a Deus. Fica esse convite e tá sendo tudo preparado, João Vitor, com muito carinho pra toda a nossa população.